Você sabe qual é a diferença entre o mercado early, pré-evento e o mercado ao vivo? Não sabe? Então confere o vídeo que eu vou te explicar. Antes de tudo, já peço pra você, por favor, deixar um like no vídeo e caso não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Então vamos lá, quais são as principais diferenças entre o mercado early, que é o mercado pré-evento, e o mercado ao vivo? Primeiro de tudo, mercado pré-evento tem a questão da linha de fecho, que é a última linha antes do jogo, do evento, em si, começar. Então até essa linha a gente tem informações que se movem de forma lenta. Então a gente tem ainda todo um aparato de 90 minutos pra ocorrerem. No caso do futebol a gente tem 90 minutos de jogo. No caso do basquete, por exemplo, a gente sabe que a gente tem 4 quartos ali pra estar ocorrendo. Então o pré-evento tu consegue englobar todo o confronto ainda por si. Então todas as informações você consegue levantar essas informações e ter um estudo muito mais fidedigno em relação àquelas informações. Lembrando que toda probabilidade ela respeita a ordem das informações pra ser montada. E é justamente por conta da questão do tempo, do tempo pré-evento, do tempo de jogo, a questão da informação ser diferente antes do confronto e durante o confronto, que a gente tem uma grande diferença entre o mercado early e o mercado ao vivo. A noção de valor é diferente no mercado early e no mercado ao vivo. Exemplo, no mercado early a gente não tem o EV nulo imperando o tempo inteiro. As informações demoram pra se ajustar e assim o mercado demora pra ajustar. O mercado eficiente demora pra ajustar aquilo que tinha valor. Ou seja, tem mais valor e por mais tempo no mercado early. No mercado ao vivo não. No mercado ao vivo, assim que um valor surge, o mercado suga. É como tu jogar pão num açude onde tem um cardume de lambariz, por exemplo. Eles vão consumir o pão rapidamente. É a mesma coisa. O mercado viu aquele valor e já consome. Isso é um mercado eficiente. Então, quase 90% do tempo durante o jogo, durante qualquer tipo de confronto, a gente tem EV nulo. Ou seja, o mercado eficiente operando, a gente vai ter um mercado que não nos dará lucro no longo prazo se a gente seguir apostando de qualquer forma. Precisa existir uma estratégia. E lembrando que, durante o evento, a gente tem uma noção diferente de valor do que aquela noção de valor precificado do pré-evento. Pois durante o evento ao vivo, a gente tem que mencionar muito mais o tempo do que antes desse evento. Porque antes a gente tem 90 minutos, por exemplo, no caso do futebol. Durante o evento ao vivo, a gente não tem mais 90 minutos. E isso precisa entrar em pauta. E toda a informação que a gente detém é muito mais fidedigna também durante o evento ao vivo. Então, é muito mais complicado de se apostar durante o evento. Por quê? Porque a gente tem um EV nulo imperando durante quase todo o evento. Quando surgir valor, vai ser sugado pelo mercado. A noção de tempo é diferente, porque a gente não tem mais o tempo inicial do jogo. Então, a gente precisa recalcular todas as odds sobre o tempo restante do confronto. A gente vai ter erros por conta disso. Tudo vai. Vai surgir valor? Vai. Mas é algo muito mais de paciência, porque demora para acontecer. Então, o mercado ao vivo eu chamo de casa do diabo, porque realmente é muito complicado. É muito mais difícil um apostador conseguir extrair lucro durante o evento ao vivo, de qualquer tipo de esporte, do que o pré-evento. O pré-evento você tem a informação mais lenta. E por conta disso tudo, você consegue ajustar muito melhor os seus preços. Então, é uma diferença gritante entre o mercado early e o mercado ao vivo. Espero que o vídeo tenha ficado bem claro e coeso. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Um grande abraço para vocês e até uma próxima.